Se apresenta pra mim. É mais ou menos uma cópia. A imitação fica feia. Mas acho que é a mesma coisa, o mesmo significado. Enfim, estamos aqui, eu e meu twin. Meu nome é Vitor, o dele é Diego. Ficou maneiro? Ficou. Olha o pessoal, já me apresentei. Eu só queria, antes de falar qualquer coisa, não sei se vocês repararam, a gente tá com camisa de time. Eu com o melhor do Brasil, ele com o time meio. Mas eu queria que vocês explicassem esse jogador aqui, ó. Esse aqui? Não, vou se colocar na edição. Ah, tá. Me explica o que que o Fael faz na vida. Vocês viram o lance do último jogo do Fael? A bola sobrou pra ele, de cara pro fundo. Ele conseguiu chutar pra fora. Nossa, ele é o único jogador do mundo que chuta pra fora. Todos os outros fazem gol. Vamos lá, dá um tchau aqui pra câmera. Enfim, tava querendo falar que era das novas regras do estatuto do torcedor. Agora se tu brigar no estádio, tu é preso. É, antes você não podia ser preso. Dá um beijo aqui pro câmera. Vem, tio, vem, tio. Essa é minha mãe. Algumas rodadas atrás eu disse, tinha o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense e o Atlético Vasco, que eram os quatro que faziam a zona de rebaixamento. O mais pior que tudo isso é aturar o Fluminense em primeiro lugar. E o Fael, jogando de forma. E eu pagando o campinho de crema sintética pra jogar e ele recebendo pra fazer aquilo. Porque todo time tem um jogador ruim, por exemplo. Tá mesmo? Alguém me explica o Cleberson. É, o Cleberson é muito ruim. Que isso, seleção, cara. Cleberson, seleção. Foi com a cor, fã. O Vasco, por exemplo. O Vasco. Me explica o Jonathan. Pô, o Jonathan é melhor do que o Borja. Trocando de assunto. Se vocês acham que em algum momento do vídeo eu e Diego vamos falar de coisas como Justin Bieber. Restart. Restart. Cine. Cine. Vida de garoto. Crepúsculo. Fiuk. Pode esquecer. Eu não vou perder meu tempo, cara, falando de uma banda que imita, sei lá, os Teletubbies ou os Power Rangers. São um arco-íris ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não suporto isso, cara. Pra mim é a coisa mais ridícula. É melhor uma banda imitando bananas de pijama. É. É bem melhor. Bem melhor. Eu não suporto isso. Eu preciso que... Que... Isso aí é teu, não. É, não é meu, não. Isso é teu, cara. Não, Victor. Não é meu. Isso é teu, cara. Não, cara. O meu é esse aqui, ó. Não é indignante você, né? Não. É o seu. É o seu, cara. Ó, ó. E é restart. Finish. Oi, mãe. Tô aqui gravando o vídeo pro Diego. Restart? É. Lembra? Restart? Tô gravando o vídeo aqui, mãe. Se me ligando. É, depois você me liga. Reset. Tá bom. Reset. Restart. Tudo na mesma merda. Tchau. Então, tava falando mal do Justin Bieber, né? Justin Bieber. Não, o mais engraçado é quando ele faz assim... Que calor. É um charme. Porque eu não gosto de Justin Bieber. Justin Bieber é um retardado mongoloide e as fãs dele não tem algum problema na cabeça. Eu já falei desse? Baby, baby, né? Já falei isso? Já falei com meu ex? Já falei com meu ex? Isso aqui é meu celular? Tá, tá. E tá sem bateria. Caraca, mensagem. Ele recebe, ligação com o Restart e mensagem com o Justin Bieber. Acho que é um assunto muito interessante voltar a falar do futebol? Briga de torcida Esse negócio de violência no estádio Eu acho um absurdo O Flamengo sempre vai ser melhor Que qualquer outro time Sempre vai ser um time de bandido, de retardado Mongoloide Por isso que eu não gosto de brigar, cara Porque a gente tá com a razão Dá licença um minutinho Um questionamento que eu tenho pra vocês, por favor Qual é a diferença Da chapinha inteligente Pra escova inteligente É pra escova de chocolate, escova de leite, escova de morangos Coisa de abacaxi, de maracujá, escova de dente Escova marroquina, burra, loura, morena Ruiva, sei lá Belga, japonesa Mais uma que eu tô pra ver, que é a escova africana Escova africana Quem aparecer com a escova africana? Até porque são as africanas que precisam de escova Porque vai ter uma chapinha japonesa Se todas as japonesas já tem cabelo nisso Nossa, o Dieninho sumiu Agora ele vai aparecer com outro chapéu Pá! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora eu já mudei a posição de bala, sabe? Qual foi o objetivo do cara que criou o Formspring? Caderno de perguntas. Não, preste atenção. Você tem MSN, Orkut, Twitter, Facebook. Telefone. Telefone. Skype. Skype. A possibilidade de falar ao vivo com a pessoa. Por que você vai criar um negócio na internet só pra fazer perguntas? Eu vou defender o Formspring. Por que? Você tem um. Tem. É um dos idiotas que tem Formspring. Se você tem Formspring, você é idiota. Barra. 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 Diego Nuno. Coisas idiotas que você faz. O peito pergunta se perdeu. Eu não sei se eu sou o único homem que faz isso, mas se eu for, fodeu. Porque agora todo mundo vai me zoar. Quando tu mija, que tem aquele bagulhinho de sabonete no canto, tu fica mijando no sabonete pra escorrer sabão? Não. Não? E quando tem um restinho de merda no privado? Tu fica mijando pra sair? Paria o papo. Ah, então eu não sou o único. Cada bem. Quando tá muito frio, você fica um ano pra entrar embaixo do chuveiro e entra pulando, sei lá, ou dançando, ou qualquer coisa do tipo. Eu costumo contar até três. Um, dois, três e já foi. Não faz dinheiro. Não, não. Eu faço aquela brincadeira. Um, dois, três e... Jacarepaguá. Eu me engano. É entrar no chuveiro, coitado. Essa semana, cara, saiu um vídeo na internet do amigo da onça. Eu vou botar o vídeo, ó. Um, dois, três e... Black to bring. Foi? Foi? Calma, cara. Eu tô mexendo na edição. Não tá me vendo ali do outro lado do computador, não? Ah, tá. E agora, foi? Agora já foi. Patrick. Patrick. Patrick! Ai, caralho! Ai! Patrick! Ai! Ai, porra! Ai! Acorda, caralho! Que pariu, velho? Gente, eu não sei a correr, velho. Cara, se eu tivesse um amigo desse, a amizade acabava ali. Você já se imaginou passar pela situação que ele passou? Nem eu. Sinceramente, eu ia descer do avião borrado, completamente cagado. Fala você também, cara. Eu tô falando muito. Cara, eu acho que eu não passaria por uma situação daquela porque eu tenho um cagaço fodido de avião. Eu andei de avião pela primeira vez, não tem nenhum mês. Caralho. Caralho. Quando aquela merda faz assim, decola, jota, dá um frio no cu, na barriga, que puta que o pariu. Pior que montanha russa. Se você quer viver adrenalina, vai malhar ali na esquina. Antes de avião. Caralho, André, tu vai ficar falando no meio do fundo de porra. Se vocês que estão assistindo esse vídeo e provavelmente não vai ter um próximo, eu tenho certeza que não vai ter um próximo porque todo mundo que eu mandar assistir esse vídeo vai me mandar tomar um cu. E vai falar que tá arrependido. De ter assistido o vídeo. Exato. Mas... Vocês tem que entender uma coisa. O programa de cota está aí, cara. Se você não gostar do vídeo, xingue muito no Twitter. Bastante. Gente, eu queria aproveitar esse momento muito especial pra agradecer a Deus, a minha mãe e especialmente a vocês hoje. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores que me deram todas as minhas condições de estar aqui na casa do Diego hoje. Beijo, mãe. Te amo. Gostaria de agradecer também a Samanta, porque emprestou essa câmera aí. Ó, a Samanta vai aparecer, ó. A Samanta vai aparecer. Um, dois, três e... Ela tem namorado, tá, gente? E não é nenhum de nós dois. Porque ser solteiro é o que há e quem é solteiro é feliz. Eu quero um namorado. Eu preciso de uma companheira, cara. Tu não precisa, não? Não. Onde a gente acha a nossa outra metade da laranja? Se você não achar a metade da sua laranja, pegue uma metade de limão, bota um pouquinho de sal na mão e mande com tequila tudo isso pra dentro. Ou então fala com o pai do Fiuk. Ah, é, entendi. Boa, muito boa, cara. Muito legal. Fábio Júnior. As metades da laranja. E, por favor, faça uma doação pra essa conta aqui, que tá aparecendo tirando. É a nossa conta. Tá aparecendo aqui. Enfim, o Andrézinho tá me chamando pra jogar bola. Nuz. Hã? Nuz, Samanta. Ah, tá. Nuz. Você, se você gostou desse vídeo, por favor. Clica aqui em gostei. Gostei aqui. Eu sempre quis fazer isso, cara. Gostei. Naquela mãozinha assim, ó. Gostei. Essa aqui não. Gostei ou gostar? Gostei. Ou inscrever-se. Inscreva-se. Ou inscrever-se. Inscrever-se. Deixa eu ver aqui. Inscrever-se. Se for inscreva-se, eu vou te dar uma porrada. Me segue no Twitter. O link está... Uau. O link do meu Twitter. Arroba VitorRangel8. O meu Twitter. Tcharam. Eu não vou botar o seu na edição. Só me sacanagem. Arroba Diego. Exatamente. Certo. Se quiser me adicionar no Orkut, digita aí. Orkut.com.br Profile 1549738 Jogo da Velha 25784379 2327 Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, a gente continua nessa nova empreitada aí. Caso vocês não gostem, foda-se. Eu vou continuar postando vídeo. Não, eu vou parar. Você vai fazer sozinho. Não vou fazer uma coisa para as pessoas não verem. Mas eu vou assistir. Eu também. Todo dia. Quatro meses por hora. Eu vou botar assim, deixando e vendo. Toda hora. Já temos duas fotos. Somos twin-tetes. Caraca, o Diego sumiu. A bateria está acabando. E a bateria da câmera está acabando. Mas agora a gente vai fazer uma transformação para representar a união nos estádios e tal. Não tenha violência nos estádios. Um, dois, três e... Corta. Tchau. Eu tenho um amigo que é policial. O melhor amigo dele. É policial. É policial e eles não são corruptos. Cadê o meu pinto, pai? Papai, papaizinho. Cadê o meu pinto, pai? Papaizinho. Cadê o meu pinto, papai? Cadê o meu pinto, pai? 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 Cadê o meu pinto, pai?